Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui, vou fazer um omelete, né? Tô pondo meus ovos aqui na água, né? Pra ver qual é deles que está bom ou ruim, que eu só tenho 4 unidades, então eu vou ver qual é o ovo que tá melhor, né? O que tiver ruim, sobe, e o que tiver bom, desce. Aí vocês perceberam, ó, dois estão submersos, tá vendo? E esses daqui, ó, tá ruim, porque eu fiquei com essa dúvida que eu comprei naqueles carros, né? Que passa aí, eu não tinha certeza do qual teria bom, estaria bom. Aí eu já vou quebrar esses dois aqui, ó, que tá lá embaixo. Com certeza está bom, quando acontece isso, eles ou passaram da validade ou estão tagouro, né? Como o povo fala, ó. Eu percebi também um cheirinho ruim em um deles, por isso eu fiz esse teste. Então esses dois aqui que eu vou utilizar, tá bom? Vou quebrar eles e vou bater pra fazer o meu omelete. No meu omelete, pessoal, eu vou utilizar meia cenoura ralada, tomate, pimentão, meia cebola e uma metade de uma linguiça de frango defumada. Eu utilizo essa aqui, pessoal, ela já vem temperada, não vem com gordura, gosto muito, tá vendo? Ó, é muito boa ela. Não tem gordura, é ótima e ela já vem temperada, tá bom? Agora eu vou bater os dois ovos e preparar o meu omelete. Eu vou rechear na banha de porco, que eu já tirei do tocinho uma vez aí, mas eu não fiz, não gravei, mas vou tá mostrando aqui. Vou colocar a frigideira aqui, né, a panela. Eu ralei a cenoura dentro, tá, até com a cozinha de cenoura. Vou colocar a gordura e vou rechear todos esses pinteiros. Coloco um pouco da banha aqui, mas fica a cenoura que eu grudei no fundo, tá, tá. Aí eu coloco e vou colocando de acordo com o tempero. Agora eu vou pôr a cebola aqui. Tá aí um pouquinho do... Eu vou pegar um... Uma colher de madeira, que eu gosto. Gosto de utilizar aqui. É bom pra meter essa vasilha. Caiu um pouco aqui da calabresa, mas não tem sabão não. Da linguiça. Temperada de frango. Quem não comprou, gente, pode experimentar. É muito boa essa linguiça, viu? A linguiça da assadinha. Não tô fazendo propaganda, não, mas é a que eu gosto. Eu tô falando aqui que eu gosto. De utilizar. Porque, às vezes, faz a diferença, né? Que é essa daqui, ó. Muita gente, às vezes, não conhece essa linguiça. Se ela não tem gordura, é maravilhosa. Por enquanto, eu não vi. Aqui mesmo, eu vou ter pouca gordura do... Da banha de porco. Que é boa, né? Pra... Pra... Saúde. Ela é melhor do que o óleo. Agora, eu vou acrescentar o pimentão, tomate e a calabresa. Aqui tá o pimentão e está o tomate. Aí, que vai recheando até dar uma murchadinha nesse tempero. Eu não coloquei a calabresa logo, não. Pra dar uma murchadinha no tomate, né? Derreter um pouco. E o pimentão. E acrescenta também, gente. Aham! O cheirinho tá maravilhoso, pessoal. Já está pronto o meu receio. Tá bom? Aí, vocês pensaram que eu esqueci de... Tem uma receita que a gente gosta muito? Não! Não posso esquecer! Meu cheirinho verde, pessoal! Maravilhoso! É o coentro que eu tenho aqui. Eu acrescentei, né? Aí, ele vai dar uma leve murchadinha, né? Que com essa quenturinha aqui, ó. Ele já fica murcho e o sabor fica maravilhoso. Agora, eu vou bater o ovo, né? E depois, eu retorno pra vocês. Pra mostrar o meu omelete maravilhoso. Não acrescentei sal. Porque a linguiça já tem sal, né? Quem quiser colocar orégano, pessoal. Pode colocar. Eu vou colocar um pouco aqui de orégano também, viu? Um leve toque de orégano. Faz muito bem pra saúde. Ficou maravilhoso o belo recheio do nosso omelete, né? Pronto! Agora, eu vou reservar ele e vou bater os ovos. Pessoal, pra vocês não dizerem que é mentira, ó. Aqueles outros dois ovos que... Tá vendo que subiram, ó. Um tá podre. Tá vendo aí? Ó. Tava fedendo a goro. E o outro tava com a gema embagaçando. Quando eu parti ele, esparramou a gema. E o único que ficou com a gema inteira... Vou mostrar pra vocês. Foi esse daqui que eu parti. Eu deixei aqui no casquinho mesmo. E esse daqui. Tá vendo? A gema ficou normal. Então, gente. Quem quiser fazer esse teste aí, vocês fazem, né? Porque comigo aconteceu. Já bati, pessoal, as duas claras. Agora, eu vou acrescentar as gemas. Eu vou tirar a pelezinha da gema. Vou acrescentar aqui dentro e colocar farinha. Uma colher e meia de sopa de farinha de guerra. Aquela farinha de mandioca. Vou colocar com uma pitada de sal. Vou misturar e colocar na minha fritideira aqui, ó. Vou passar uma gordurinha aqui. A gordurinha que eu fiz, gente. Foi essa daqui, ó. Que eu derreti o tocinho. Aí, eu boto aqui e vou colocar a mistura. Que eu vou fazer aqui agora. Vou acrescentar as duas gemas. O sal e a farinha de mandioca. Peneirada, fininha. Eu tenho farinha de trigo, mas não quero. Eu quero que ela fique mais encorpada, entendeu? Por isso, vou colocar a farinha de mandioca. A farinha de guerra que o povo fala. Nossa farinha baiana. Você deve estar se perguntando por que o gafo tá ali. É porque eu bato ainda com o gafo, viu, pessoal? Eu ainda utilizo essa maneira aqui. Não bati com o fuê. Eu bati com o gafo. Aí, eu já botei o sal. Agora, eu vou colocar a farinha. Já coloquei a banha, pessoal. Agora, eu vou colocar os ovos. A banha já derreteu. Tá quentinha. Agora, eu vou espalhar. Ficou pouquinho, gente. Porque, na verdade, eu queria os quatro ovos, né? Vai ficar muito recheio. Pra pouco. Aí, eu vou fazer isso. Espalhar nele todo aqui. Colocar o recheio. Pra estar virando. Ficou muito bom, viu? Agora, muito recheio, né? Agora, eu vou tá virando isso aqui. Enrolando daqui da ponta, né? Que já tá soltinho. E vou fazendo o rocambole desse omelete. Vocês têm que ter o apoio com um gafo, uma colher. Pra ir virando com as duas mãos. Por isso, eu vou soltar a câmera aqui. Não vai dar pra eu tá fazendo pra vocês verem. Pois, está aqui, pessoal. Esse é o meu resultado do meu omelete. Tá bom? Fica com Deus. Mas, também, eu tô querendo partir aqui pra vocês verem, pessoal. Como ficou. Maravilhoso, tá bom? Meus abençãos. Meus abençãos. Meus abençãos. Meus abençãos. Meus abençãos. Obrigado.